Dora, logo que aquele escândalo do Ministério da Educação saiu, a gente lembrou da tal da CPI do MEC, teve discussão no Congresso, ah, só depois da eleição e toda essa discussão pode parar no Supremo Tribunal Federal? Dora, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Carla, até pode, tá? A oposição, principalmente o senador Randolph Rodrigues, pretende recorrer, pretende dia, se não fosse ler o requerimento, o presidente do Senado leu o requerimento, conforme estava combinado, e agora tem um movimento aí que se pretende recorrer ao Supremo para que seja obrigado o funcionamento, que os líderes sejam obrigados a indicar os integrantes dessa comissão e aí ela efetivamente funcionar agora e não só depois da eleição. A questão é que, diferentemente, lá atrás da Covid, quando o Supremo determinou a leitura do requerimento, a situação é diferente, porque o requerimento foi lido, é o que exige a Constituição. Chegou lá, tem objeto, tem assinatura, o presidente do Senado é obrigado a dar conhecimento. Foi isso que o Supremo decidiu e isso que fez o Rodrigo Pacheco naquela ocasião ler o requerimento. Agora é inteiramente diferente, porque a parte constitucional já foi cumprida e a tendência do STF, se for mesmo provocado, é não tomar conhecimento, considerar isso uma condição, um assunto interno do Senado. E, portanto, fica mesmo, prevalece essa posição de deixar a CPI para depois das eleições, que já comentamos aqui, né? Equivale, em princípio, a deixar para o dia de São Nunca. Equivale, em princípio, a deixar para o dia de São Nunca.